Devem se libertar desse medo de que será que eu consigo, será que eu não consigo pela minha idade? Isso é um medo e como todo medo, ele tá te segurando e tá te impedindo de chegar lá naquele momento onde você sobrepõe a sua zona de conforto, atravessa todos esses milhões de medos e chega ali no momento onde você se realiza, tá? Tenha sempre isso em mente. E lembra que você, na fase adulta, é o senhor da sua vida, você é o responsável pelos resultados que você alcança ou não. Às vezes também nós queremos culpar terceiros, mas a gente tem que ter consciência de puxar pra nós também, pra nossa parte do processo, de que até que ponto eu estou me auto-sabotando, alimentando essa crença em mim, até que ponto eu estou permitindo isso acontecer, até que ponto eu não estou cumprindo a minha parte, até que ponto eu não estou me organizando pra isso, porque nós somos senhores da nossa vida, não tem uma, a gente tem que acreditar nisso e é um fato, né? Não precisa acreditar, é um fato. A gente já cresceu, o cordão umbilical cortou, então a gente se vitimiza e ainda que a gente esteja sobre a influência de um profissional que não esteja tão bem preparado para nos guiar, está na nossa mão sair dessa influência e buscar outra que seja mais preparada para nos guiar, entendeu? Então, de qualquer forma, nós somos responsáveis pelo nosso processo de aprendizado.